A tecnologia está cada vez mais integrada ao cotidiano das pessoas. E pensando nisso e para comemorar o Dia Mundial da Computação, aconteceu nesta terça-feira a sexta Conferência da Computação. Dá uma olhada. Para a Escola de Ciências Exatas e da Computação da PUC, ontem foi um dia especial. Afinal, foi comemorado o Dia Mundial da Computação. Para não deixar a data passar em branco, o Centro Acadêmico promoveu a Conferência de Computação da Universidade. Realizar um evento deste cunho aqui na Universidade é assim, dá o trabalho, mas é gratificante. Você está repassando conhecimento, está adquirindo conhecimento. E assim, é uma coisa empolgante. Durante a conferência, as salas do quarto e o quinto andar do bloco E da área 3 ofereceram vários tipos de oficinas, que chamaram a atenção dos alunos com todo o apoio da organização. A gente procura os assuntos do momento. Houve opiniões de professores, dos coordenadores, de alunos. E quando a gente encontra, digamos, aquele tema, a gente vai atrás e tenta organizar. Nesta sala, por exemplo, o Andrieve, que está concluindo o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ministrou a Oficina de Programação Web, uma das áreas de maior interesse dos acadêmicos. Todo o desenvolvimento web está trabalhando para a integração com o mobile. Então, o Angular, ele traz toda essa facilidade. É uma das áreas que eu vejo mais evolução, mais desenvolvimento. E o Angular é uma das principais ferramentas hoje para você estar iniciando.